Tá na sofrência, na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer. Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida. Arrocha, arrocha e mexe! Portal do Arrocha! Tirou uma selfie comigo pra fazer ciúme no seu ex-marido. Uou, 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 disse que hoje tá solta na pista, ela tá a perigo. Uou, 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 tá na sofrência, na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer. Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida. Vira um copo de uísque, uma dose de vodka e bebe tequila. Puxa vida, tá passando rodo no meio do povo fazendo barraco, querendo brigar. Foi traída, tá na sofrência, na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer. Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida. Tirou uma selfie comigo pra fazer ciúme no seu ex-marido. Uou, 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 disse que hoje tá solta na pista, ela tá a perigo. Uou, 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 tá na sofrência, na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer. Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida. Vira um copo de uísque, uma dose de vodka e bebe tequila. Puxa vida, tá passando rodo no meio do povo fazendo barraco, querendo brigar. Foi traída, tá na sofrência, na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer. Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida. Na sofrência, na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer. Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida. Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida. Tá perdida, desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida. Ninguém merece isso, não se faz o que cê fez comigo. Eu sinto que você ainda me adora, mas seu coração é meu, só meu. Me diz, o que é que eu faço com essa solidão Sem seu calor, sem sua respiração Valido de amor Sem você eu sou Carro sem estrada Festa sem o povo Criança sem a bola Sou eu sem você Pássaro sem asas Peixe sem o rio Sou eu ser humano só Perdido no vazio Dessa solidão Me diz, o que é que eu faço com essa solidão Sem seu calor, sem sua respiração Valido de amor Não sei você eu sou Carro sem estrada Festa sem o povo Criança sem a bola Sou eu sem você Pássaro sem asas Peixe sem o rio Sou eu ser humano só Perdido no vazio Perdido no vazio Um carro sem estrada Festa sem a vida Festa sem o povo Festa sem o povo Criança sem a bola Pássaro sem a bola Sou eu sem você Pássaro sem asas Peixe sem o rio Sou eu ser humano só Perdido no vazio Dessa solidão Portal do Arrocha O que é que eu faço com esse nosso amor Que some e vai embora Mesmo assim eu fico atrás de você Se ligo, não atende Marco o encontro Mas ela não vai Se eu chego, ela sai Jogou bebida na minha cara Deu pitir e fez barraco Adoro isso Nela eu me amarro Quebrou o vidro do meu carro Me fez de gato e sapato Arrasou minha roupa Depois beijou a minha boca Pisa, machuca, maltrata Me usa, mesmo assim eu amo É essa maluca Não pisa, machuca, maltrata Me usa, mesmo assim eu amo É essa maluca O que é que eu faço com esse nosso amor Que some e vai embora Mesmo assim eu fico atrás de você Se ligo, não atende Marco o encontro Mas ela não vai Se eu chego, ela sai Se eu chego, ela sai Jogou bebida na minha cara Deu pitir e fez barraco Adoro isso Nela eu me amarro Quebrou o vidro do meu carro Me fez de gato e sapato Arrasou minha roupa Depois beijou a minha boca Pisa, machuca, maltrata Me usa, mesmo assim eu amo É essa maluca Pisa, machuca, maltrata Me usa, mesmo assim eu amo É essa maluca Pisa, machuca, maltrata Me usa, mesmo assim eu amo É essa maluca Pisa, machuca, maltrata Me usa, mesmo assim eu amo É essa maluca Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou bolsar É muito tarde, a chuva desabogou Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje tô daquele tipo Querendo beber Hoje vou sair pra rua E não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na farra Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde E a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo E meu carro quebrou Vou inventar uma viagem Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade No hotel eu vou pousar No hotel eu vou pousar É muito tarde E a chuva desabou Liga lá em casa Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo E meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde E a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo E meu carro quebrou Um beijo por minuto Sessenta e uma hora Mais de mil e quatrocentos E um dia eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados Férias grave Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me paga tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá Vem pra cá e me dá O primeiro É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados Férias grave Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me paga tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos Vem pra cá e me dá O primeiro Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá O primeiro Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá O primeiro Portal do Arrocha E esse tal de amor dói Esse tal de amor dói Machuca Sofro, choro, feito louco E esse tal de amor dói Esse tal de amor dói Lágrimas pro meu coração De repente Avassalador Meu coração entrou nessa viagem Aconteceu Sem ter direito A passagem de volta Era lindo, era belo Todo céu era aberto Por causa desse amor O caminho era certo O caminho era certo Sem curvas felizes Foi bem assim Mas como um trem Se foi pra sempre E esse tal de amor dói E esse tal de amor dói Esse tal de amor dói Machuca Sofro, choro, feito louco E esse tal de amor dói Esse tal de amor dói Lágrimas no meu coração De repente Avassalador Meu coração entrou Nessa viagem Aconteceu Sem ter direito A passagem de volta De repente Avassalador Meu coração entrou Nessa viagem Aconteceu Sem ter direito A passagem de volta Era lindo Era belo Todo céu era aberto Por causa desse amor O caminho Era certo Sem curvas Felizes Foi bem assim Mas como um trem Se foi Pra sempre E esse tal de amor dói Esse tal de amor dói Machuca Sofro, choro, feito louco E esse tal de amor dói Esse tal de amor dói Lágrimas no meu coração E esse tal de amor dói Esse tal de amor dói Machuca Sofro, choro, feito louco E esse tal de amor dói E esse tal de amor dói Lágrimas no meu coração Aô, paixão Aô, paixão Você chegou Por favor, calma Por favor, calma amor Venha aqui me dar um beijo Para amor Olha dentro dos meus olhos Olha dentro dos meus olhos Para amor Para amor Para amor Já passou Já passou Não mereço o teu desprezo Sou humano, imperfeito Sou aqui de peito aberto, me humilhando Assumindo os meus erros Eu te amo, eu te quero Olha dentro dos meus olhos, eu te juro Esse erro eu não cometo Sou humano, imperfeito Sou aqui de peito aberto, me humilhando Assumindo os meus erros Eu te amo, eu te quero Olha dentro dos meus olhos, eu te juro Esse erro eu não cometo Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz, não vai saber de mim Eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço, eu mudo de país Se alguém perguntar por mim, falar que não me viu Diz que o cara que ela ama evaporou, sumiu E quem sabe assim essa louca desiste E aceita de uma vez que eu não sou mais dela Deu uma mancada, amargoou, meu coração doeu Me feriu e foi aí que ela me perdeu Diz que fui e não falei pra mim, não falei pra mim, já virou obsessão Você não vai viver sua vida Quero viver em paz Quero viver em paz Se ela achar meu endereço, eu mudo de país Se alguém perguntar por mim, falar que não me viu Diz que o cara que ela ama, não vai viver em paz Diz que o cara que ela ama evaporou, sumiu E quem sabe assim essa louca desiste E aceita de uma vez que eu não sou mais dela Deu uma mancada, amargoou, meu coração doeu Me feriu e foi aí que ela me perdeu Diz que fui e não falei pra onde iria Já virou obsessão, vai viver sua vida Quero viver em paz Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz, não vai saber de mim Eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço, eu mudo de país Se ela achar meu endereço, eu mudo de país Vez em quando ela faz amor comigo Quando quero um ombro amigo Ela vem me procurar De repente ela some da cidade Fico louco de saudade Sem saber onde ela está Ela faz coisas que me alucinam Com seu jeito de menina E malícia de mulher Ela brinca e desfaz do meu amor Nem percebe a minha dor Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ela faz coisas que me alucinam Com seu jeito de menina E malícia de mulher E malícia de mulher Ela brinca e desfaz do meu amor Nem percebe a minha dor Nem percebe a minha dor Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar O peito dessa ferida Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar Deixa eu curar O peito dessa ferida Imaginei a vida inteira De amor e de certeza Que não ia se acabar Achei que era pra sempre Tinha planos pra gente De casar lá em Miami Mas você virou as costas E saiu batendo a porta Sem deixar vestígio seus E agora quer voltar Pelo amor de Deus Não me ligues mais Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar Deixa eu curar O peito dessa ferida Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar Deixa eu curar O peito dessa ferida Imaginei a vida inteira De amor e de certeza De amor e de certeza Que não ia se acabar Achei que era pra sempre Tinha planos pra gente De casar lá em Miami Mas você virou as costas E saiu batendo a porta Sem deixar vestígio seus E agora quer voltar Pelo amor de Deus Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar Deixa eu curar O peito dessa ferida Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar Deixa eu curar O peito dessa ferida Portal do Arrocha Tô na mesa do bar Tô descontrolado Hoje eu durmo fora Cruzei com o carro Da minha ex agora O sinal fechou Ela não quis parar Tô na mesa do bar Tô na mesa do bar Já liguei restrito Ela não atende Hoje eu preciso Hoje eu tô carente Hoje faz dois anos Hoje eu vou tomar Porque largou de mim Eu jurei amor Pra sua vida inteira Tô amordaçado Louco na coleira Hoje tá casado E não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Eu vou ligar de novo Pede pra esse corno Aí não atender Fala disfarçado Tenta convencer Calma, fuge de mim Vem aqui me ver Tô na mesa do bar Tô descontrolado Hoje eu durmo fora Cruzei com o carro Da minha ex agora O sinal fechou Ela não quis parar Tô na mesa do bar Tô na mesa do bar Já liguei restrito Ela não atende Hoje eu preciso Hoje eu tô carente Hoje faz dois anos Hoje eu vou tomar Porque largou de mim Eu jurei amor Pra sua vida inteira Tô amordaçado Louco na coleira Hoje tá casado E não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Eu vou ligar de novo Pede pra esse corno Aí não atender Fala disfarçado Tenta convencer Calma, fuge de mim Vem aqui me ver Porque largou de mim Eu jurei amor Pra sua vida inteira Tô amordaçado Louco na coleira Hoje tá casado E não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Eu vou ligar de novo Pede pra esse corno Aí não atender Fala disfarçado Tenta convencer Calma, fuge de mim Vem aqui me ver Eu tô caindo fora Dessa relação Não peça pra ficar Não adianta insistir Eu quero é liberdade Pra viver em paz Eu quero é ser feliz Dessa vez eu vou sair Da sua vida Tô de malas pronta Tô de malas prontas Já tô indo embora Vou sair da sua vida Quando um quer dois Não brigam Vai doer Mas vai ser bem Melhor assim Você não vai mais me enganar Eu não vou acreditar Nas suas cenas Sei que você é uma boa atriz Sei que você vai chorar De joelho implorar Pra eu ficar Mas eu já me decidi Eu tô caindo fora Dessa relação Viver de aparências Não dá pra mim não Viver mentindo Fingindo Que sou feliz Eu tô caindo fora Dessa relação Não peça pra ficar Não adianta insistir Eu quero é liberdade Pra viver em paz Eu quero é ser feliz Você não vai mais me enganar Eu não vou acreditar Nas suas cenas Sei que você é uma boa atriz Sei que você vai chorar De joelho implorar De joelho implorar Pra eu ficar Mas eu já me decidi Eu tô caindo fora Dessa relação Viver de aparências Não dá pra mim não Viver mentindo Fingindo Fingindo Que sou feliz Eu tô caindo fora Dessa relação Não peça pra ficar Não adianta insistir Eu quero é liberdade Pra viver em paz Eu quero é ser feliz Eu tô caindo fora Dessa relação Viver de aparências Não dá pra mim não Viver mentindo Fingindo Que sou feliz Eu tô caindo fora Dessa relação Não peça pra ficar Não adianta insistir Eu quero é liberdade Pra viver em paz Eu quero é ser feliz Já era noite Tava eu e uns amigos Tinha brigado até contigo Já não queria mais te ver Fui passando De bar em bar E fui bebendo No coração A dor doendo Sentindo a falta de você E eu aqui Sofrendo tanto E você tá aí Chorando em prato Eu vou partir Sair daqui Só pra te ver Tô indo já Pra te amar Pra te buscar Pode esperar Tô indo aí Te ver sorrir Pra nunca mais te ver parte Tô indo já Pra te amar Pra te buscar Pra te buscar Pra te buscar Pode esperar Tô indo aí Te ver sorrir Te ver sorrir Pra nunca mais te ver parte Te amo agora Te amo agora Tô indo já 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 Meu mundo Meu mundo desabou Meu violão tá mudo A aspiração não vem Sem ter você meu bem O que adianta escrever Se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu tudo Meu mundo desabou Meu violão tá mudo Ao seu lado eu me sinto como um bom rapaz Quero filhos, casamento e o que ficou pra trás É meia noite eu não consigo dizer Do que meu sentimento pode ser capaz Tentei mudar a melodia Tentei muitos versos em mim Mas o dia está amanhecendo E eu só consigo escrever A aspiração não vem Sem ter você meu bem O que adianta escrever Se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu tudo Meu mundo desabou Meu violão tá mudo A aspiração não vem Sem ter você meu bem O que adianta escrever Se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu tudo Meu mundo desabou Meu violão tá mudo A aspiração não vem Sem ter você meu bem O que adianta escrever Se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu tudo Meu mundo desabou Meu mundo desabou Meu violão tá mudo Meu mundo desabou, meu violão tá mudo Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você me fez foi me trair Agora arrependida quer voltar atrás Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em contos e fadas Não adianta vir com bacharia Morreu o homem carinhoso, fiel que te amava Pega o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria E aqui você não entra mais Alô porteiro, tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô porteiro, tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em contos e fadas Não adianta vir com bacharia Morreu o homem carinhoso, fiel que te amava Pega o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria E aqui você não entra mais Alô porteiro, tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô porteiro, tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar 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 Tá proibida de entrar